Sabe Raquel, boneco quebraia, vai começar mais um evento especial, este evento especial que já vai começar direto da série Feliz Família, direto da série Feliz Família, que tem uma honra de transmitir direto da emissora B&R, B de Bruna e o R, B de Bruna e o R, a emissora Feliz Família vai ter essa honra de transmitir ao vivo, direto da emissora B&R, um casamento de novo, mais um casamento dessa vez é o casamento do boneco Ken Rodrigo e da Barbie Mel, olha, está aqui os amigos do noivo o amigo Carlos, que tem nome artístico Richard, o amigo Tomás Moura, Batman, que é o sogro do Jorge, boneco Ken João, olha o João Travota, a roupa dele, boneco Ken João Travota, Barbie Loretta, Barbie Xero Menzenga, boneco Ken Fernando, Barbie Raquel, Barbie Raquel, Barbie Aurora, boneco Ken Thor, os padrinhos, padrinho boneco Ken Jorge, madrinha Barbie Valentina, padrinho boneco Ken Henrique e Barbie Livia de Madrinha, que vai celebrar o casamento é o padre Joaquim, ele está vestido de Michael Jackson Joaquim Alonso Penalva Ó, 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 o noivo, que lindo é o noivo Rodrigo, está vestido com figurino de Michael Jackson do clipe Bill & Dean, ele com essa luva prata, o terno, que é um blaze, um blaze que é mais melhor do que um terno Simanga, essa gravata preta, o terno, que é um blaze preto, com detalhes pretos, a camiseta por dentro é branca. Olha só que o noivo tá chique de blaze. A gravata combinando com blaze. A gravata tá realmente combinando com blaze. Ó, o corte de cabelo. Esse é o noivo. A igreja é lotado com amigos e familiar. O bolo do casamento tem a foto do Michael Jackson e a luva, a famosa luva do clipe Belindim. Salgados, doces. Ó, buffet tá bem lindo. Ó, o bolo do casamento é branco, com a fotografia do Michael Jackson, com a luva do clipe Belindim. Cheio de plédaria. Dessa vez colocou da cor azul. A noiva tá chegando. Ó, a noiva. Aqui é o motorista, que eu quis dizer. Tá chegando no seu lindo convicível. Essa linda Mercedes. Ela tá vestida da cantora, atriz Mary Moro. Que não tá mais entre nós, mas ela é fã. Tá linda, vestida de Mary Moro. Com essa vestida de noiva pink, a luva, as joias, o brinco. Colocou uma peruca, porque a cantora é de cabelo louro. O maquiagem tá com véu, cheio de plédaria. E o motorista, convicível dela, é branco por dentro, o sofá e rosa. Ela tá chegando aí, para arrasar no casamento. Os convidar, amigos e familiar, padrinho, padrinho, padrinho. Madrinha, madrinha. O noivo vestido de Michael Jackson, com esse blaze. Tá combinando. Com a camiseta, a gravata. Os sapatos também, com a meia. A luva, do clipe Belindim, blaze. A gravata, blaze preta, ou a gravata preta. Camiseta branca, a pacheque preta. A calça, igual de Michael Jackson. O sapato também, que é uma sapatilha. Com a meia branca. A igreja católica. Os padrinhos dos noivos e da noiva. Padrinho do noivo, Carlos. Com mais, ótimo. Os convidados João, Barbie Loureta, Barbie Vilma, boneco Ken Armando, Barbie Cheromizenga, Barbie Raquel, Barbie Aurora, boneco Ken Tó, boneco Ken Fernando e o buffet. Chega de papo. A noiva já vai chegar. Já chegou! Transmitido da série Feliz Família, Feliz Família, a transmissão que tem a honra de transmitir da emissora, Beirê, O Vivo Casamento do Ano, de 2020 para 2021, boneco Ken Rodrigo e Barbie Mel. Já chegou na igreja. Vai se casar e o padre está aqui, o Alonso. A noiva já chegou, gente! Uhul! Então já vai tocar a marcha lupcial para a entrada da noiva. Já vai tocar a marcha lupcial. Tenho certeza que você quer casar, amiga? Claro, eu amo o Rodrigo. Ele te ama, claro. E já vai tocar a marcha. A noiva já vai entrar. Chegou a noiva. E o casamento começa assim. Vou trocar a fanda aí. Para vocês. Que lindo esse casamento. Você não acha bem como eu acho. Ai, eu quero te amar. Tocar eu tenho o coração. Irmão aos meus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor. Te amar, te amar, por tudo que eu sou. Eu te amo, meu amor. De Rodrigo Barbie Mel. Casamento que vai ser realizado do Rodrigo Barbie Mel. Amém. Amém. A cerimônia vai começar agora. Hoje, nós estamos aqui nessa igreja, na casa do Senhor, do Criador. Eu sou o Padre Alonso Penalva de Joaquim. De Joaquim, Padre. Esses são os amigos e o familiar dos noivos. Vocês, amigos e familiar dos noivos, estão convidados para essa cerimônia do casamento de Rodrigo e Barbie Mel. Nessa tarde de hoje, de sexta-feira, na igreja da Nossa Senhora Aparecida, está aqui o Padrinho do Noivo Barbie, a Barbie, que é a madrinha. A Barbie Valentina, o Padrinho Boneco Ken Jorge, o Padrinho Henrique e a Barbie Lívia. Eu repito, eu sou o Padre Alonso Penalva de Joaquim. Essa igreja Aparecida, estamos aqui para esse evento maravilhoso. Os amigos e familiar, padrinhos do noivo e da noiva, para celebrar o casamento dessas duas almas. Alma Rodrigo e Alma Barbie Mel. Casamento é muito sagrado, por isso que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Por isso que Deus tirou da costela de Adão, aí fez a mulher, porque Adão precisava de uma companhia no Jardim do Éder. Sabe, a Deus deixou Adão dormir, para tirar diretamente da costela de Adão, aí fez a mulher, que Adão deu o nome de Eva. Por isso que o homem tem que casar com a mulher. É isso mesmo, jovem. E a mulher tem que casar com o homem. Se se tiver alguém nessa santa igreja, contra este casamento, que fale agora, ou se cale para todo o sempre. É de toda vontade do mundo, pergunto. Rodrigo tem mais de 20 anos de namoro. Eles já estão prontos para se casar, o compromisso sério e sagrado. O matrimônio é muito bom. O matrimônio é para juntar o casal, para se formar o marido e a mulher, para formar a família. Rodrigo tem mais de 20 anos de namoro com a Barbie Mel. Estão prontos para se casar. Estão aqui os padrinhos e as madrinhas. E os amigos e os familiares. Eu quero celebrar. Mas pergunto você, Rodrigo, você tem certeza que é a jantar seus trapos, filho, suas coisas, escova de dente com ela, com a Barbie Mel? Eu tenho certeza. E Barbie Mel, você tem certeza que quer casar com esse paspalho do Rodrigo? Eu quero! Então, vamos, silêncio. Vamos começar a cerimônia. Agora. Ao vivo, direto da emissora. Rodrigo, você aceita Barbie Mel, de leão, como se fosse sua legítima esposa, amar, respeitar-te, na saúde e na doença, na riqueza, na ploveza. Promete ser fiel e de que sabe que a mulher que manda na casa? Você aceita, filho? Eu aceito! Barbie Mel, você aceita Rodrigo? Rodrigo, diz que se fosse seu legítimo esposo, amar, respeitar-te, é para amar, respeitar-te. Ser fiel na riqueza e na ploveza, na saúde e na doença, para o resto da sua vida, filha. Para o amor e felicidade para todos sempre, eternamente. Promete amar esse paspalho até nos melhores momentos e piores momentos. Filha, eu te pergunto, eu aceito! Então, o que Deus uniu, eu aqui, o homem realmente nos separa da mulher. Declaro marido, Rodrigo, e mulher, Barbie Mel. Agora, nós queremos o beijo de cinema. Todo mundo está ansioso para aquele beijo. Cadê o beijo de cinema? Rodrigo, eu te repito. Rodrigo, quando você sair daqui, Barbie Mel, você tem certeza, meu filho? O casamento é sagrado, que se não fosse sagrado, todo mundo se casava toda hora. Tenha certeza, filho, porque a mulher é propriedade. A mulher é propriedade. Viu? O homem tem que obedecer a mulher, sabe? Se a mulher mandar você lavar a louça, filho, você tem que lavar a louça. E se ela manda, porque é a mulher que manda em casa. Os maridos devem obedecer as mulheres. Viu? E se ela mandar você pagar a conta de gás, de luz, internet, você tem que obedecer. Porque o homem obedece a esposa a partir que se casa. Porque se não for para obedecer, porque vai casar. Você vai se casar para formar uma família a partir de hoje. Obedece a sua esposa, se não vou na sua casa puxar suas orelhas. Viu, Rodrigo? Se padre, pode só. Não é que eu estou certa, Barbie Mel? É, viu, querido? Que o padre tem razão. Porque um homem deve obedecer as esposas. Essa é a propriedade. Eu que mando em casa. Seguem pais, meus filhos. O casamento já foi encerrado. A cerimônia já terminou. Nós queremos o beijo de cinema. Pode deixar mel. Qualquer coisa, eu vou na sua casa puxar a orelha dele. Está bem, padre. Beijo de cinema. Beijo de cinema. Eu, padre, quero beijo de cinema. Cadê o beijo? Cinema. Beijo de cinema. Beijo de cinema. Vai o beijo de cinema. Mas nada de melação. Se não puxar a orelha dos dois. Está bem. Vou beijar agora a minha noiva. Pode beijar, filho. Beijo. Você quer que eu te beijie, querida? Sim, querido. Aê! Viva os noivos! Viva os noivos! Viva! Aê! Uhul! Casamos o Rodrigo e a Barbie Mel. Então, exatamente, a partir desse momento, se torna marido e mulher. Viva os noivos! Rodrigo e a Barbie Mel! Viva! Agora é hora de trocar aliança. Trocar o voto do casamento. O que ele sente por ela, ele tem que dizer o sentimento. E ela, o que sente por ele. Porque tudo que eu falo aqui, os dois tem que, ambos, tem que repetir. Vamos, na igreja parecida. Seguem pais, meus filhos. Amém! Amém! Repita comigo, eu, Rodrigo, eu, Rodrigo, vou te amar, Barbie Mel, vou te amar por toda a minha vida, por toda a minha vida. Prova meu amor, meu amor, da felicidade, da felicidade. E eu nunca vou ser trambiqueiro e nunca vou casar com você por causa do cartão de crédito. E se caso pelo amor. Nunca vou ser trambiqueiro e nunca vou casar com você por causa do cartão de crédito. Porque eu te amo, meu amor. Vou te amar hoje, vou te amar hoje. Amanhã, amanhã e todo sempre, todo sempre. Em nome do Pai, nome do Pai, do Filho, do Filho, Espírito Santo. Espírito Santo, amém, amém. Agora é a vez da noiva trocar o voto. Fala, repita comigo, eu, Barbie Mel, eu, Barbie Mel, aceito o Rodrigo Tise, eu aceito o Rodrigo Tise, com o sinal do meu amor, do meu amor, sinal do meu amor, da minha filialidade, da minha filialidade. Prometo te amar, te respeitar, prometo te amar e te respeitar, por resto da minha vida, por resto da minha vida. Prometo que eu caso contigo pra cuidar dos nossos filhos e não pisar na internet e no WhatsApp. Prometo que eu vou cuidar dos nossos filhos e não pisar na internet e quero casar contigo e não pisar na rede social WhatsApp. Vou te amar hoje, vou te amar hoje. Amanhã, amanhã e todo sempre, todo sempre. No nome do Pai, nome do Pai, do Filho, do Filho, Espírito Santo, Espírito Santo e Sante, Sante, que é espanhol, isso. Amém, amém. Siga em paz, meus filhos, e a termina da cerimônia mesmo, todo mundo para a festa. Esse foi o casamento. Agora, festa, quem quer festa? É o padre Alonso Penalva Joaquim, nessa inveja parecida. A cerimônia já terminou, transmitida ao vivo e direto da emissora BR, o casamento do Rodrigo e da Barbie Mel. Já terminou? Todo mundo para a festa? Uhul! Ei, antes da festa, quero que o noivo beije a aliança da noiva e a noiva beije a aliança do noivo. Pronto! Aê, agora todo mundo para a festa. Uhul! Olha como está linda a noiva. Ela está vestida da atriz, cantora Mary Moro. E ele, o Rodrigo, está vestido mais com o Jackson, porque ele é fã dele. Olha como está linda a noiva. Olha como está linda a noiva. Olha como está linda a noiva. Eu sei que você fala por aí que não Juro é que é de terra o seu coração Mas a madrugada me jogou o casamento Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era não ligado Tchau, amor Tchau, amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau